A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou tão fraquinha, mas o meu Deus é forte Ele venceu a morte, seu poder supera o mal Eu sou tão pequena, mas o meu Deus é grande Grande soberana entre os deuses, meu Deus ele é Ele governa e domina, toda bravura do mar Manda quitar as ondas, para o meu barco passar Como operou no passado, nunca jamais mudará Pode existir outros deuses, meu Deus ele sempre será Eu sou tão fraquinha, mas o meu Deus é forte Eu sou tão fraquinha, mas o meu Deus é forte Ele venceu a morte, seu poder supera o mal Eu sou tão pequena, mas o meu Deus é grande Grande soberana entre os deuses, meu Deus ele é Eu sou tão fraquinha, mas o meu Deus é forte Eu sou tão fraquinha, mas o meu Deus é forte Ele venceu a morte, seu poder supera o mal Eu sou tão pequena, mas o meu Deus é grande Grande soberana entre os deuses, meu Deus ele é Minha vida era triste, não queria mais viver Os problemas me atormentavam Eu vivia por viver, mas um dia eu peguei Olhando que Jesus Cristo, meu Deus é grande A minha vida mudou pra sempre, a minha vida mudou, mudou Hoje venho o Cristo comigo, que feliz eu sou Hoje venho o Cristo comigo, que feliz eu sou Hoje venho o Cristo comigo, que feliz eu sou Hoje eu falo e tenho A total convicção A minha vida mudou o Cristo, meu Deus é grande Eu fui um homem até o Senhor, meu Deus é grande A minha vida mudou, mudou Hoje tenho Cristo comigo Que feliz eu sou A minha vida mudou pra sempre A minha vida mudou, mudou Hoje tenho Cristo comigo Que feliz eu sou Hoje tenho Cristo comigo Que feliz eu sou A coroa de espinhos Colocaram em sua fronte E a lança o transpassou O seu povo ensanguentado Pelos homens aceitados Era grande a sua dor Deus amou de tal maneira Essa humanidade inteira Que lhe entregou O seu filho imaculado Para ser crucificado Como o mal feitor Golgotha, Cristo cravado lá no Golgotha Crucificado foi no Golgotha Como Nazareno e rei de Deus Golgotha, Cristo cravado lá no Golgotha Cristo cravado lá no Golgotha Crucificado foi no Golgotha Fizeram maldito o Filho de Deus Ao cumprir-se a profecia Via-se no choro de Maria O qual no amor O seu filho que é santo Teve que enxugar seu pranto E o sepultou Por três dias ele jazia No sepulcro que Maria Chorava de dor Mas ali cessou o seu pranto Hoje Jesus só tinha um manto Ele ressuscitou Golgotha, Cristo cravado lá no Golgotha Crucificado foi no Golgotha Como Nazareno e rei de Deus Golgotha, Cristo cravado lá no Golgotha Crucificado foi no Golgotha Crucificado foi no Golgotha Fizeram maldito o Filho de Deus Não deixe que o fogo apague Coloque a gente e deixe transportar A lamparela A lamparela tem que estar acesa Ela não pode se apagar Estando cheia tudo suporta Açapre o vento mas não se apaga A chama é viva e o azeite é puro Vem lá do céu e nunca acabará Se você crê, irmão Se você crê, irmão Estando cheios do poder de Deus Vossas pandeias não se apagarão Se você crê, irmão Se você crê, irmão Perseverando o listo até o fim Com Jesus Cristo sei que reinarão Revise constantemente A lamparina veja começar Se está cheia, logo o fogo acende E o altar começa a iluminar É isso quando acontece Os anjos descem para passear E vem com eles o homem de branco Que maravilhas vai operar Se você crê, irmão Se você crê, irmão Estando cheios do poder de Deus Vossas pandeias não se apagarão Se você crê, irmão Se você crê, irmão Perseverando o listo até o fim Com Jesus Cristo sei que reinarão Se você crê, irmão Se você crê, irmão Estando cheios do poder de Deus Vossas pandeias não se apagarão Se você crê, irmão Se você crê, irmão Perseverando o listo até o fim Com Jesus Cristo sei que reinarão É longa caminhada e por isso Vou louvando a Deus É bem distante a estrada, mas não canso Vou cantando a Deus Com louvor nos lábios para combater Todo mal que há de aparecer Tendo obstáculos na caminhada Tentando fazer meu Deus falecer Com este dom que Deus me deu, vou proclamar Vou seguir cantando sem murmurar Vou tomar cuidado no meu caminhar Pois a estrada é logo e grande ao meu dever Neste ministério de forte poder Que é o cântico com o amor Nesta caminhada sou feliz Porque estou louvando a Deus Vivo sempre alegre e sorridente Porque louvo a Deus Como uma criança vou correndo Para os braços seus Que me amparam sempre que é preciso Não temo o mal Eu vou louvando a Deus Com este dom que Deus me deu, vou proclamar Vou seguir cantando sem murmurar Vou tomar cuidado no meu caminhar Pois a estrada é logo e grande ao meu dever Neste ministério de forte poder Que é o cântico com o amor Que é o cântico com o amor Você me deu, vou proclamar Que é o cântico com o amor Você me deu, vou proclamar Onde Cristo mandar-me eu irei, sua palavra leva Mesmo em terras estranhas direi que Jesus é a paz Meu caminho seguindo eu vou sem olhar para lá atrás Confiante que Cristo ao meu lado vai Através do meu louvor eu vou dizer Que Jesus é amor, é a paz, é salvação Que consola a vida, que liberta o oprimido do mal Que renova a minha força, a alegria, o triste coração Não temerei a nada, pois sei que segura estou Pois não há segurança maior que Jesus Jesus é e pra sempre será o meu guia fiel Só Jesus é o caminho, a verdade que conduz ao céu Através do meu louvor eu vou dizer Que Jesus é amor, é a paz, é salvação Que consola a vida, que liberta o oprimido do mal Que renova a minha força, que renova a minha força, a alegria, o triste coração O coração Através do meu louvor eu vou dizer Jesus é amor, é paz, é salvação Que consola a alma brinda Que liberta o oprimido do mal Que renova da força e alegria ao preencher o coração Que renova da força e alegria ao preencher o coração Que renova da força e alegria ao preencher o coração Que renova da força e alegria ao preencher o coração Que renova da força e alegria ao preencher o coração Que renova da força e alegria ao preencher o coração Amém, Senhor, confira esta união E o amor que há em Teus corações E para sempre dá-lhes a Tua proteção Juntos diante do Pai estão agora Agradecendo as bênçãos que receberam E agradecendo estão Na mesma direção Unidos num só corpo Um lar formarão Amém, Senhor, confirma esta união E o amor que há em Teus corações E para sempre dá-lhes a Tua proteção Amém, Senhor, confirma esta união E o amor que há em Teus corações E para sempre dá-lhes a Tua proteção 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 Cantarás, viverá, morar, 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 feliz a nação que é confiar. Amém. 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 Manda teu poder Vai, quero receber Senhor, 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 manda teu poder Senhor, manda teu poder Vai, quero receber Senhor, manda teu poder Vai, quero receber Senhor, manda teu poder Eu sou tão fraquinha Mas meu Deus é forte Eu sou tão fraquinha Mas meu Deus é forte Ele tem seu amor Seu poder super é mal Eu sou tão pequena Mas meu Deus é grande Eu sou tão grande Meu Deus Meu Deus Ele é Eu sou tão fraquinha Eu sou tão fraquinha Eu sou tão fraquinha Eu sou tão fraquinha Mas meu Deus é forte Eu sou tão fraquinha Mas meu Deus é forte Ele tem seu amor Ele tem seu amor É seu poder Eu sou tão fraquinha Ele tem seu amor Amém. 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 Amém.